O tratamento de câncer de pulmão envolve cinco terapias hoje utilizadas na abordagem. A primeira é a cirurgia. A cirurgia é realizada pelo cirurgião torácico. A radioterapia, o médico responsável é o radioterapeuta. A quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia são os tratamentos escolhidos pelo oncologista a depender do tipo de tumor de pulmão de cada paciente.